Galera, eu tô muito ansioso para a hora que vocês também acham que eu vou lançar a Engelbert das Comédias dos Filmes. Eu também, eu também tô muito feliz. Só que eu não quero esperar até 2018, galera, desculpa. Vamos tentar fazer o filme de Engelbert das Comédias em novembro. Eu tô tentando, vamos tentar. Porque eu desinstalei algumas coisas, uns vídeos e alguns downloads que eu fiz. Pra fazer meus terminesos. E agora meu vídeo dá pra dar uma hora. Então, galera, eu, então, Engelbert das Comédias não vai mais ser lançado em novembro, em 2018. E sim vai ser lançado em novembro de 2017, tá, galera? Então, só esperem que eu vou tentar também achar uma data. Mas a data vai ser 2017 de novembro, mas o dia eu não sei. Então, galera, é isso e tchau. Tô vazando.